Avenida Municipal, domingo, 9 horas da noite. Um acidente grave interrompe o trânsito em frente a uma agência bancária. Um carro capotou várias vezes e ficou totalmente destruído. Entre os ocupantes do carro, uma jovem quem foi encaminhada ao Hospital Santa Casa. O veículo, o motorista e os outros passageiros foram todos encaminhados ao SISC pela Polícia Militar. Na delegacia, o motorista do veículo que capotou falou como aconteceu. Eu estava vindo no Corpo das Pedras, aí tinha um colega meu que estava muito ruim. Aí eu peguei e falei, não, se você está muito ruim eu vou dirigindo. Até na cidade eu vim dirigindo de boa. Chegou na cidade, o cara foi passar pela praça, o cara pegou e entrou na minha frente, que era o cara da refilar. Ele entrou na minha frente, eu peguei e tirei dele. Quando eu tirei dele, entrou outro cara na minha frente. Para não bater na frente da caixa, eu peguei e tirei dele. Quando eu tirei dele, o cara da refilar foi e atravessou. Eu ia atravessar de boa. O cara pegou e atravessou de uma vez. Quando eu atravessei dele, aí ele passou na frente e eu freiei ainda. Aí para não pegar no outro carro que estava na frente, eu peguei e tirei. Na hora que eu tirei, bateu no meio fio e capotou. Tinham quantas pessoas no carro com você? Só estava eu, o Sapinho, o Cassiano, o Alex e outra menina que estava junto com nós. Vocês estavam colizados, beberam, fizeram uso? Eu estava de boa, sim. Não vou considerar o bebê, mas só que eu estava de boa, eu estava consciente. Mas só que eu tentei tirar de todos os carros, mas não deu certo. Tipo, eu bati no meio fio, eu tirei dos outros carros para não pegar, para não dar mais prejuízo. Peguei e tirei de todos os carros. Mas acabou acontecendo, pegou no meio fio, o carro capotou. De quem é o carro? Hã? Cada um colega meu. E agora? Agora nós vamos resumir a responsabilidade, o que aconteceu, nós vamos pagar. O que aconteceu, nós vamos pagar tudo. Então, não tem nada que esclarecer mais. Nós chegamos ao local do acidente, tinha lá o condutor, mais três, que é mais uma menina e esses dois rapazes que vieram com ele. A menina, a gente foi no hospital, já ela está bem, está um pouco assustada com o acidente, mas já está bem. De acordo com o condutor e com a moça que está lá no hospital, ele estava vindo naquela avenida municipal, aí se depararam com outro veículo, o que acredita é que ele se assustou com outro veículo, aí ele foi desviar, bateu na calçada e veio a capotar logo em frente. Essas foram as informações, no geral, que a gente pegou, né? Quais procedimentos a partir do momento que a polícia chegou ao local? Bom, foi acionado o SAMU, né, para socorrer a vítima, aí a menina foi encaminhada e perguntado para os rapazes se eles queriam atendimento médico. A princípio eles falaram que não. Aí quando o SAMU ia saindo, eles disseram, não, a gente quer atendimento também. Aí levou eles para o hospital, aí chegando lá, né, eles começaram a criar uma certa confusão, né, com o médico. Aí a partir disso eles foram encaminhados para a delegacia, né, para verificação e registro do BEL. Quando a gente foi lá, disseram que um dos rapazes tentaram fugir ali, tentaram fugir, a polícia é verdade? É. Um deles acabou assim, que fica o pessoal olhando, né, aí um deles acabou se infiltrando ali na multidão, mas ele foi reconhecido, né, e trazido para cá junto com os outros. Obrigado. Obrigado.